O Fernando Pessoa foi um excelente astrólogo e extremamente rigoroso nos seus cálculos. Ele não perdia uma única oportunidade de poder verificar porque é que se tinham acontecido determinado tipo de factos sociais, políticos, etc. A certa altura, no livro em que reuni grande parte das cartas astrológicas feitas por Fernando Pessoa, aparecem dois horóscopos, os horóscopos justamente de Dom Manuel II e do príncipe, que acabou por morrer assassinado no regicídio com o pai, Dom Carlos. Ora, nestes dois horóscopos, Fernando Pessoa vai validar, vai perceber, vai tentar perceber que astros é que estiveram em ação, sobretudo nestes dois reinados, ou seja, nestes dois casos. No primeiro, Dom Manuel, ele vai perceber porque é que, no momento em que se dá a coroação do rei, ele aí vai perceber que Júpiter, um planeta poderosíssimo, vai ajudar, vai elevar o rei Dom Manuel. Logo a seguir vai descobrir porque é que ele foi para o exílio. Vai perceber que há um astro maléfico que entra em ação e que faz com que ele seja obrigado a viajar para a Inglaterra. Por outro lado, temos o horóscopo do príncipe Filipe. Então, o que é que ele vai descobrir? Vai descobrir que planetas estavam em dissonância, a fazer grande conflito energético na altura da morte do príncipe. E então descobre não sei quantos planetas, em grandes atribulações, em grandes tensões, o que facilmente justificaria aquilo que se passou, que foi justamente o regicídio e a morte do príncipe acompanhado do seu pai.